qualquer coisa a gente vê o vídeo que estava só meu nome é guilherme Rita de Miranda tá daí daí eu fui um vídeo recentemente e eu tinha um cara com o mesmo nome que eu ele falou assim ó não acho que é isso aqui vai esse aqui esse aqui é esse primeiro é eu gostava muito Pokémon daí eu tinha o TZS e tudo lá para baixo eu tinha um cara de like não sei porquê só para baixo lá para comentário Guilherme vamos ver não deixa eu ver ó ó ó Guilherme Rita você é o bom meu nome você poderia trocar por favor porque meu canal vai cair calma não calma aí calma aí calma aí calma aí o cara primeiro eu respondi né como ele como ele bom sou Guilherme Rita cara não tinha como eu roubar teu nome primeiro que esse meu canal antigo foi criado muito antes de você e nem pensava que você existia então você não larga a mão de ser besta porque não o nome não se rouba o cara não o cara eu ficará focado que ela tá de cara que uma vontade falou que eu roubei eu roubei não tem só ele direto não tem sabia pode não ver vídeo não deixa eu sei que ela é ver que é burra não ver essas coisas falácio que eu não tenho nenhum vídeo até hoje né cara eu não tenho essa do cara tem meu nome que vou falar o canal ele vai cair nada bem nisso na verdade você é que o canal primeiro né não tem nem como ele pensei fazer isso tá vamo lá vamo lá vamo lá hum vai 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 gente depois de muitos xingamentos naquele cara então vamos continuar aqui ahm aviso eu só vou ver só vou ver vou ver não tinha áudio ué a galera tava gravando só se passarem coitado ah gostava de ah vamos ver cadê eles ele tá lá na dona cléu nossa dona cléu vou tentar achar um vídeo gravando com o meu primo meu deus eu quero ver muito seu primo não brincadeira não tô brincando tô ligado se ele vê esse vídeo você tá fodido né peça desse bíblia né mano igualzinho desse bíblia é verdade nossa grama ficou puta essa hora não o guilherme por que você tá saindo do jogo tipo o guilherme tá mó zerando ali no final aí o seu primo tava saindo aí você por que você tá saindo do jogo e qualquer vozinha você tá saindo do jogo peitado não com a minha voz você é mais velho você ou ele é você né igual que sou eu nossa grama tem as coisas mais foda e é mas quem é mais rico é esse não é que não só ele é o rio ele é rico sim porque ele era rico assim tudo que eu pedi ganhava que merda essa vamos ver ahn não vai vamos passando aqui tudo é que não tem nenhum vídeo tão legal ó vamos aqui desenho dos inscritos é ele te mandava desenho eu vou me fazer o que eu pedi a fazer não tá tá vendo o teste pra cá esse de dito e de vermelho que que é isso é um pokémon velho eu lembro que na descrição tem quem fez ó lá em cima um de ferro lana mario lana mario lana pikachu maneiro Isabelle Isabella dragão Gustavo ,… um nao a gente que é isso cara 3 até o ano passado tá bota lá bom o mario ficou mais massa também acho lá baixo pode ir pode pode vamos ver Caramba, agora que eu fui perceber O outro A neguinha Bem que você não falava dela É, coitada Se a neguinha, a petuxa e o neguinho Tinha três? Tinha três, e a miúcha Só que eu não sei se ela é esquecida da família Brincadeira Caramba, agora que eu tinha percebido esse cachorro Coitado, Guilherme O que eu fiz? Você botou a câmera na cabeça dele? O cachorro mó Fazendo som de tristeza E o Guilherme não, fica xingando eles Vamos pro próximo canal, então Não, não É o vídeo acelerado Coloca aí, rapidão Não, ó Vamos ver isso aqui, ó Não, isso vai parecer minha cara Gente, gente Ah não, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando Ó, a gente vai ver esses dois aqui Eu vou sensurar pra não parecer minha cara É Gente Por que você vai sensurar pra não parecer sua cara? Por que eu não quero ser minha cara? Por enquanto O aranha, aranha, o poder É o outro Aranha, aranha, o poder É o outro Matheus gravando Não era eu, hein, gente É o outro Nossa, era ele maldito O que que eu fazia? É isso Calma aí, calma, calma aí Por que você colocava esses números? Eu que não sabia o que escrever da escrita do aleatório Olha lá, o bateuzinho Olha isso, velho Parecia de mal mesmo, velho Mano, olha isso Parece aquela A aranha A aranha é maldita Nossa, o que que é isso? Qual que é o nome? Guilherme Guita É o meu nome É inteiro? É, aqui, ó Guilherme Tem uma história engraçada É esse aqui Tá, esse aqui, ó Pokémon É eu, sei Pessoal, como vocês não sabem Eu gostava dele Eu achava ele fofinho Quem não gosta?